E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Apatipo, estejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, um jogo que tem muito potencial de ficar aqui no canal por um tempo. Estamos falando de Planet Coaster, pessoal. Ele é tipo o Roller Coaster Tycoon, daqueles jogos antigos, que todo mundo adorava, todo mundo jogava, ninguém sabia que todo mundo jogava. Enfim, ele é uma versão mega atualizada. Ele seria, sei lá, tipo a versão do Series Skyline, que é o ProSensiri, então isso aqui é pra ser uma pegada. A gente vai começar o modo carreira, tá? Porque tem vários desafios e várias coisas pra seguir e espero que vocês gostem. Se vocês tacarem muito o dedo aí no joinha, e já sabem que no meio sempre tem um negocinho, vocês estão ligados, e quem acompanha a série de Watch Dogs aí tá ligado. Se vocês capricharem, a gente traz frequentemente, se não, para e continua o conteúdo normal. É completamente diferente do conteúdo do canal, então eu estou totalmente ciente que talvez vocês não gostem, certo? A gente vai primeiro pro desafio Captain Lockjaw, Buried Treasures, que é o parque do Capitão Lockjaw, não sei o que seria, quebra-queixo, seria alguma coisa assim, enfim. Então, a gente tem aqui o Pirate Battle, então esse aqui, depois eu vejo se tem, não vi se tem tradução, na verdade. Será que tem? Qual a chance? Qual a chance de ter aqui o, 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 o... Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tem tradução. Não achei, se algum de vocês souber se tem, me avisa. Bom, a gente já vai começar um novo cenário aqui, não vamos enrolar muito não, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei jogar, esta é oficialmente a minha primeira impressão do jogo. Ou seja, se vocês, ah, Pacif, é mais legal o parque livre, é mais legal, sei lá, enfim, fiquem à vontade pra me mandar sugestões, porque, eu sabia que ia, sabia que ia espirrar, eu sabia que ia espirrar, enfim, eu já deveria dar uma conquista pelo jeito. Então, ah, olha, esse pirro tá querendo vir, mas não tá vindo, que agonia. Passou. Então, dê sugestões, se vocês falarem, ah, freemode é mais legal e tal, eu vou seguir o comentário de vocês, apesar de ter um modo campain que eu acho que, que eu acho que é bom pra me ensinar. Bom, aqui, beleza, ele só não tá falando nada. Agora, objetivo fácil, atrair 800 convidados, depois é construir 2 brinquedos, né, 2 rides, o medium são 900 visitantes, né, construir 4, e o hard são 1.100 visitantes e ganhar 15.000 dólares. Ok. Key Controls, então ele tá ensinando mais ou menos a gente a controlar, e pãs, beleza, vambora, cuzão. Ah, tá Borderless, sério? Sério, joguinho, que você decidiu o quê? Abriu um Borderless, bom, vambora. Então tá, então eu tô por aqui, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, ok. Nossa, tem controles muito mais fáceis, ok. Então o nosso parque no momento ele é composto por uma baita de uma montanha-russa maneira, né, olha lá, cruza aqui, nossa, pra fazer cada coisa irada aqui, né. Ele é temático de piratas e pãs, então a gente tá, nossa, o zoom dele é um negócio incrível, agora que eu me liguei, tem os atores do parque ali, né, eles ficam aí em cima, ó, só pro pessoal ir, olhar, e pãs. Beleza, a gente tem aqui Notifications, os convidados pensam que o High Seas, né, eu não sei qual que é o High Seas, que ele tem uma fila muito grande. Cadê? The Monster, eu acho que The High Seas é a minha montanha-russa, certo? É, é isso mesmo, é a minha montanha-russa, o pessoal está reclamando do tamanho da... Olha, o parque já vem todo montadinho, ok. A gente precisa, então, no caso, melhorar o parque, né. Deixa eu dar aqui um zoom master, né, e o que a gente pode fazer? Kiwi Time, não aparece nada, não aparece nada aqui. Essa é a The Monster, o pessoal curte bastante. E o tempo vai mudando o que o pessoal vai seguir, né, a gente pode dar um boost pra ter mais noção. Quais 10% das pessoas querem ir, 30% da fila está cheia, ok. Então, beleza, vamos ver o que a gente tem. A gente tem coasters aqui, a gente tem rides, a gente tem o shopping em facilities aqui, onde a gente pode comprar coisas. O pessoal reclama da fila do negócio, então... É, eu já dei um monte de coisa. Ah, não, o progresso da conquista mostrando ali, vocês acham que não estão vendo, não. Banheiros, Bozo, o palhaço. Tem um negócio aqui do Bozo, e eu posso colocar essa bagagem. Já que o pessoal está reclamando da fila, a fila é muito longa, Patife, então beleza. Se a gente ver, a fila vem daqui de trás. E eu posso criar uma distração pra galerinha, entendeu? Aqui na porta, ó. Então a gente já manda aqui um brinquedinho. Porque o pessoal vai ter aí onde se distrair na metade do caminho. Eu gastei 460 de dinheiro, eu estou com 5 mil dólares ali. E agora o pessoal aí tem o Bozo de Clown pra se distrair no lugar aí. Então a fila começa a dispersar um pouco. Acho que essa é uma maneira legal. Aqui a gente tem All, a gente pode pegar os de comida, a gente pode pegar bebida, loja de presentes. Ah, eu coloquei um banheiro, ok. Não era bem isso que eu queria. Agora eu entendi. O que a gente tem? Ah, isso aqui então não tem brinquedos, né? Os brinquedos não são aqui. Os rides são aqui. Ok, os brinquedos estão aqui. Então a gente colocou um banheiro na frente da maior fila do nosso parque. E agora a gente pode investir em um brinquedinho maneiro. A gente tem uns brinquedinhos aqui, umas opções. Eu vou pegar a mais baratinha que tiver. Tem uma aqui de 900 dolinho. Ah, mas é um negócio mais kids, né? Esse aqui acho que é uma pegadinha um pouquinho mais equilibrada. Mas onde eu coloco esse brinquedo? Ah, não, mas já tem esse brinquedo aqui, ó. Beleza. Então acho que eu vou ter que realmente aí... Esse aqui é muito caro, esse aqui. Mas é o brinquedo que o pessoal gosta mais. Bom, é uma galera que curte aí altas aventuras, né? Então acho que talvez a ideia seja realmente colocar um brinquedinho aí mais hardcorezinho, né? Onde fica a entrada dele? É isso que eu queria entender. Eu não entendi muito bem onde fica a entrada desse brinquedo. Ele é o cara que controla o brinquedo. O meu meio de entrada nesses brinquedos são laterais, certo? Ah, mas aqui ó. Acho que dá pra construir a entrada aqui manualmente. Então o que a gente vai fazer vai ser colocar ele... Um monte daquele, né? Colocar aqui no meio. Vai, aqui a gente concentra todas as paradinhas do parque. Ok, é o brinquedo mais caro que a gente poderia colocar. Colocar uma entrada. Ok, a entrada... Ah, a gente escolhe a entrada. A entrada vai ser aqui. Coloque uma saída. A saída do brinquedo pode ser aqui. Por trás do carinha, que o pessoal agradece ele. E conectar a entrada. Ok. Então a gente vai colocar aqui uma pontezinha, certo? Pode ir lá, pessoal. Vamos, né? Ok. E agora, uma saída. A gente precisa conectar uma saída aqui também. Deixa eu pegar um caminhozinho aqui. É, tem colocando um por um pelo... Nossa, que jogo bonito! Ué, mas eu não tô conseguindo conectar esse aqui, não. Peraí. Se não tiver como eu construir uma saída... Ué? Por que ele não me deixa colocar? Delete patch. Ok. Com esse aqui eu deleto. E com esse aqui eu levanto e baixo. Bom, ele não tá me deixando colocar uma saída, certo? Então, mas esse aqui não construiu, inclusive, né? Achei estranho. Achei estranho. Vamos ver. Vamos ver se o pessoal vai brincar ali ou se eu fiz cagada. Ninguém tá entrando, porque provavelmente eu fiz alguma coisa errada. Ride status closed. Open. Eu quero abrir. Estreamos, ó. O pessoal já comemorou a galera aí, ó. Tudo celebrando. Agora o ponto é, será que eles têm como sair? Isso que eu não sei. Vamos ver. Ó, a galera já começou a testar um novo brinquedo aí. Eu não deixei muito espaço pra fila, não. O que foi um erro, né, queridos? Beleza, a galera tá se divertindo ali no brinquedinho. Eu quero ver na saída, mano. Eu quero ver se eles têm como sair do brinquedo. É isso que eu tô preocupado. Foi. A gente vai ter a primeira noite aqui. Amanhã a gente vai ter noção de como que tá a bagaça. A fila está cheia. Hum, entendi. Eles desapareceram. Ok. Eu acho que talvez eu possa trabalhar melhor aqui essa brincadeira aqui, né. Porque no final das contas eu fiz cagada. Então foi o seguinte, ó. Fiz cagada? Fiz cagada. Já comecei fazendo meleca, fazendo caquinha no joguinho. Como é que eu levanto isso aqui? Aqui tem espaço, beleza. Ó, conseguimos. Conseguimos compensar aqui a cagada já. Aqui é a saída. Será que eu posso obstruir a saída? Acho que sim. Acho que foda-se. Adorava esses brinquedos que tinham fila assim que girava. Porque você pode ver o pessoal brincando lá enquanto isso, né. Aqui não pode virar. Então tem que virar por aqui. Deixa eu pular. Ok. Oh, beleza. A gente vai aprendendo, mano. Essa é a pegada. Nosso primeiro desafio é bem facião. Beleza. Ele está aberto. Vamos ver. Aqui a gente tem um pouquinho das notas. Aqui a gente tem o valor do ticket. As pessoas podem pagar. Ok. Entendi. A gente tem preço de estacionamento. A gente tem várias paradinhas para cuidar. Inclusive do preço das paradas. Mas vamos embora. Deixa eu dar um gás aqui. Vamos ver a aceitação do pessoal no nosso novo brinquedo. A entrada do parque. Olha, já conclui o primeiro objetivo. The park entrance is not accessible from the exit of insanity. Ok. Então fiz cagada de novo, né. Saída do insanity bloqueia a entrada do negócio. Vamos ver o que acontece com as pessoas aqui. Mas de alguma maneira isso é errado. A fila começou a encher e panza. A fila está enchendo. Agora o ponto é. Será que eles vão conseguir sair? Essa é a minha dúvida. Mas de alguma maneira... O pessoal está achando que ele é barato e que é bom. O pessoal se vira ali para sair. Foda-se. Eu buguei o jogo, mas está funcionando. Caguei. Enquanto isso, a fila da montanha russa está maneira. Beleza, mano. A gente precisa aumentar o número de visitantes. Eu acho que de primeiro aqui. Por enquanto está mega positivo aqui. Então, beleza. O preço está bacana. As cores aqui a gente pode mexer. Como que funciona. Está funcionando. E puzzle. Ok. E a gente pode até mexer. Como que o brinquedo... Pô, que dá. Caraca, velho. Que coisa legal. A gente tem muita possibilidade aqui. Eu queria muito dar um ride. Cinemática. Olha, a gente pode entrar no brinquedinho e participar da atividade, queridos. Ó. Está muito rápido, mano. Dá até um pouco de tontura isso aqui. O pessoal está com cara de bosta. Tá. Isso foi maneiro. Isso foi maneiro. Isso é bom saber que a gente pode brincar com o negócio. Aqui eu ir para o commotion desse está cheia. Por quê? Porque a filha está mal colocada. Aqui é a entrada. E aqui é a saída. Precisa ter uma saída no brinquedo mesmo. O pessoal aqui está se virando, velho. Está gay o que está acontecendo com eles. Depois eu arrumo. Bom. Eu preciso aumentar o tamanho dessa filha. Então a gente vai diminuir um pouco a velocidade. Deixa eu que demole ele. Eu não quero demoler. Ah. A gente pode fazer cenário. A gente pode fazer prédios. Caraca. Isso é muito maneiro mesmo. Olha que legal. Bom. Vamos embora. Eu tenho blueprints que eu posso gravar, né? Inclusive. Mas o que eu queria mesmo. Eu queria mexer na estradinha aqui. Como é que será que eu mexo na estradinha aqui, ó? Deve ter algum botão. Ah, tem mais rides aqui, ó. Se eu clicar em pesquisa, eu posso gastar uma grana para conseguir novos brinquedos. A minha montanha-russa já é um negócio que atrai muito. Então eu vou investir em family rides. Então eu vou investir em family rides. Beleza. Isso aqui é uma boa. Nossa, o bagulho é muito... E a gente pode começar uma campanha de marketing aqui, ó. Cadê youtuber? Não tem youtuber. Online campaign. Online campaign. Tem sim, ó. Vídeo viral. Vamos fazer um vídeo viral. Beleza. Então investimos em marketing para crescer o negócio aqui. Equipe. A gente tem uma equipe bacana e puzzle. Posso ter... Tem algum lugar que eu vejo, tipo... Pô, eu queria aumentar essa fila, mas eu não estou conseguindo. Eu consigo. Ah, essa... Pô, eu queria muito conseguir mexer nisso aqui. Tipo, demais mesmo, assim. Caguei. Tá, então a gente está com lucro ainda. As coisas estão funcionando bem aqui no parque. Se eu clicar aqui em notificações, a gente já tem... Ah, tá. Um dia é um mês, né? É isso? Toda hora eu recebo o negócio do mês ali. Vambora. Deixa o parque rolar aí, ó. A fila ali está sempre cheia. Parece que... Aí, ó. O pessoal está reclamando da fila. A galera aqui está mega satisfeita e a galera aqui está mega satisfeita. É só essa parada da fila, mano. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo mesmo. Eu não consigo... Tá, eu posso... Ah, eu posso fechar. Hum, beleza. Não sei a galera, eu posso mover... Ah, dá pra você enfeitar o cenário. Ok. Isso também é interessante. Eu fechei o brinquedo e agora eu quero mexer aqui na saída dele. Vamos ver o que eu consigo fazer. Onde eu tenho que clicar. Tá, aqui é a cabine de entrada. Ok. O que eu precisava fazer é aumentar essa fila aqui. Então eu vou começar tirando essas árvores. Tirar a árvore e dar um dinheirinho. Depois eu remonto isso aqui. Por quê? Porque eu quero, na verdade, aumentar essa fila pra cá, entendeu? Onde que eu mexo nessa bagaça, eu não faço ideia. Pô, dá pra configurar tudo, malandro. Que maneiro. Como será que eu mexo? Ah, patches aqui, achei, brother. Não é tão difícil assim. Então vambora. A calçadinha do meu parque é essa vermelhinha, certo? Agora eu precisava muito dar um jeito de destruir isso aqui, né? Tipo, muito mesmo, assim. Ah, boa, garoto. Conseguimos, conseguimos. Então eu fiz o seguinte, ó. Isso é assim, olha. Pronto. É o final do parque ali, ó. Então no final do parque a gente tem agora um baita de uma espação pra fila. Eu acho que tá rolando agora ali. Vamos ver, eu vou reabrir o brinquedo. Pera aí, tira disso aqui, vai. Clica no brinquedo, abre o brinquedo. Beleza, com o tempo acho que a gente vai aprender. Deixa eu ver se vai começar a ter fila naquela bagaça ali. O pessoal tem que dar uma baita caminhada pra chegar lá, mas eles chegam, entendeu? Ai, eu posso tacar cenário, velho. Cenário é uma parada que eu quero muito colocar. A fila dá uma volta no brinquedo. Não tem como colocar ali o caminho de saída, né? Aqui, ó. Vamos ver se a fila vai rolar agora. Aqui, ó. Pagaram o ticket, pants. Beleza. Tá funcionando ali aquele negocinho ali. Ficou meio feio? Ficou meio feio. Mas tá funcionando, jovens. Agora eu precisava realmente... Muitos convidados estão com sede, né? Muitos visitantes estão com sede. Então a gente vem aqui em shops. Lojinha de bebidas. Bom, como é um negócio de piratas, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui combina bem. Colocar aqui na meiuca aqui, ó. Vai ficar bonitão aqui. Cabe aqui? Cabe, beleza. Pronto. Agora o pessoal consegue comprar bebidas aí de boa. A gente consegue mexer em tudo? Inclusive no preço da bebida, será? A gente consegue editar ele? Mano, é muita possibilidade, velho. Você pode jogar esse aqui eternamente, brother. Que joguinho incrível, hein? Putz, a grila. O banheiro do palhação aqui que ficou feio para cacete, né, velho? Mas, ó, o parque tá indo bem, mano. Se a gente clicar aqui, o povo tem reclamação desse brinquedo ou não? Vamos ver. Todo mundo muito feliz. O pessoal tá realmente muito feliz com o negócio. O pessoal tá satisfeito. Pô, a galera tá satisfeita com tudo, velho. Aqui, ó. Aqui o pessoal... Esse brinquedo é muito bom, mano. Esse incêndio é muito maneiro. Ah, montanha-russa dos piratas. A galera ama. Eu vou até salvar o blueprint dela, porque ela é muito boa mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto bem bonita dela assim, ó. Esse é o ângulo para salvar. Ok. É, vou salvar ela como montanha-russa dos piratas. Maneiro, maneiro. Ela custa 6 mil dólares essa aqui. Ok. A primeira montanha-russa que conheci. A galera curtiu horrores. Beleza. Beleza, mano. Agora a gente pode começar a pensar em decoração. Na verdade, esse negócio aqui a gente pode começar a pensar em arrumar a saída dele, já que a gente aprendeu a mexer nisso, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou fechar esse brinquedo, temporariamente, pessoal. Desculpa, galera. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar quebrando essa estradinha aqui, porque eu sei que eu posso mexer na altura dele de algum jeito aqui, que eu não sei como. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu queria fazer esse negocinho aqui ser alto, mano. Não, diminui a velocidade, né, Mongo? Ah, e é isso aqui que eu preciso fazer, ó. Pera aí, o negócio passa ali, eu preciso dar um jeito de ligar ele pra cá, ó. Tá, não dá, não. Pera aí, eu vou ter que mover esse banheiro de lugar, então. Eu acho que tudo tá errado aqui nesse banheiro. Então, vamos com calma, né, queridos? Tira do caminho, você clica no banheirão. Como é que move o banheirão? Move the banheirão. Não, 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 não. Aquilo ali foi tipo um modo de personalizar o bagulho, né? Eita. Não, eu quero palhação inteiro, gente. E aí, como é que faz? Ué? Caraca, a gente pode mexer na aparência do negócio, o que é bem divertido também, não entendam mal. Mas não é o que eu queria no momento. Eu queria muito pegar ele, né? Ah, a gente tem como colocar mascotes aqui também, ok. Ahn, como é que pega tudo? Move. Deixa eu ver. Ele não me deixa mexer no palhação. Esse aqui é mais estranho. Mas só precisa pegar coisa por coisa, gente. Isso é muito estranho. Calma, então a gente tem que arrumar essa fila aqui de algum outro jeito. Porque eu não tô conseguindo pegar o negócio, não. A entradinha dele é aqui, ó. Vamos pensar assim, então. Calma. Eu fiz ele muito pertinho, eu devia ter afastado ele um pouco, vacilei, mas vambora. A gente consegue arrumar isso aqui. Dinheiro eu tenho, né? Tenho. Estamos tranquilos de grana. Ok. Esse brinquedo aqui, ele é muito bom pra eu não cuidar muito bem dele. Então o que eu queria fazer, na verdade, era mexer nessa paradinha aqui. Então clica aqui em patches. Seleciona a portinha. Coloque a entrada mais pra cá. Beleza, a gente arruma ele, entendeu? E a saídinha tá ali, ok. Aí vamos em caminhos. Vou puxar um caminho daqui. Porque a fila dele normalmente tá bombando. Não pode ser muito longa também, senão o pessoal desanima, né? E aí aqui precisava entrar, né, querido? Como é que você penetra agora aqui? Eu não sei. Ah, aqui eu controlo exatamente, tipo assim. Ok. E aí que eu precisava afinar ela. Como é que eu faço ela entrar agora? Não tá dando pra entrar, né? Talvez daqui eu precise arrumar mais assim, ó. Ai, que beleza. Eu não consigo. Tá, tem algum momento aí que eu seleciono essa bagaça. Tá, saquei. Tem alguma coisa que eu seleciono ali que é uma conexão, né? Que ali tava connect e não sei o que. Então se eu clicar nela aqui, ó. Sai. Sai do patch, clica nela. Então, o único problema é que não fica muito claro, né, mano? Como que faz essa bagaça aqui. Ah, aqui é kiwi, será? Não, não é kiwi. É patch. Ah, garoto. Agora foi, beleza. Boa, ainda deu certo que a gente pintou tudo de vermelhinho. Mais ou menos. Eu preciso pensar melhor na decoração do negócio, né? Tá feio. Mas ele pode abrir agora. Libera. Pode despausar. Beleza, a gente arrumou rapidinho até. E aí tem que ficar de olho em como estão as funcionalidades dos brinquedos, né? Cadê as minhas notificações. Beleza, a gente teve lucro. Bom, lucro tranquilaço, velho. Eu acho que eu vou fácil cumprir essa primeira missão aqui. A gente tá começando a pegar as manhas do jogo, né? Olha, meu parque é bonitaço, mano. Você tá maluco. Imagina com paciência você mandar ver numa arte aqui. Pô, ia ficar show de bola, velho. A gente só não brincou muito nos brinquedos, né? Cadê meus objetivos? Estão aqui, ó. Vamos ver meus objetivos. Eu já fiz o Easy, o Medium eu já... Ah, eu preciso construir mais rides, velho. Tá, e aí chamar pessoas. Então eu preciso construir quatro rides no total. Faltam dois. Então eu tenho que vir em rides. E a pesquisa me deu o quê? Vou colocar um carrossel basicasso aqui. Maneiro. E cadê o brinquedo das... Tá, então primeiro de tudo eu coloco a entrada. A entrada vai ser aqui. E aí a saída vai ser aqui, assim, ó. A entrada tem que ser mais longe, né? E aí conectar um caminho. Então a gente vai fazer um caminho bem basicão, assim, ó. Uma miocona. Beleza, então. Temos aí o caminho pro carrossel. E agora eu preciso fazer um outro. Outro ride que eu vou fazer vai ser o brinquedo das canecona. E ele vai fechar. A entrada dele vai ser aqui. A saída dele vai ser aqui. Se eu consigo, será, depois linkar ela ali? Acho que eu consigo. Beleza, foi. E aí o caminho de entrada vai ser esse aqui, ó. Bem bonitinho. Beleza, consegui concluir mais um objetivo. Agora é só gerar mais visitantes aqui na bagaça. Oxi. Tem que ser o caminho vermelho aqui? Qual que é? Ah, não. Porque agora não é mais skilling. Agora é patch. Ok. Eu errei todas as cores do negócio. Mas eu prometo que eu arrumo no próximo. E agora eu preciso arrumar a saídinha aqui também, ó. A saídinha pode vir para... Não deixa vir pra cá, sério. Ah, ele é fila de entrada, né, mano? Como eu sou burro, na moral. Eu me garantia uma grana, hein, mano? Porque dá pra consertar as cagadas que eu tô fazendo aqui. Vambora, então, ó. Todo o caminho tá feito, tá arrumado. O brinquedo precisa abrir. Obstruído? Como assim obstruído? Não entendi. Ah, tenho que tirar o pet da mão. Aí, beleza. Abri. Vamos lá. Beleza, ó. As pessoas estão começando a chegar. Elas conseguem sair. A gente montou o número de brinquedos que era necessário. Tá, tem muito lixo no parque. Eu preciso colocar mais lixeiras. Então, a gente tem que vir aqui em Shopping Facilities. Como é que será que é? Eu não sei. Ou será que eu posso colocar... Mais Staff. Colocar um Janitor por aqui. Ó o carinha, ele cai ali de céu. Beleza. Cadê? Eu tenho como colocar mais um e vou colocar mais um Janitor por aqui. O que são os carinhas que cuidam da limpeza, né? Os tiozinhos pra limpar o bagulho. Beleza. Ahn... Aqui tá funcionando. Aqui tá funcionando. A felicidade do pessoal está caindo. Ok. Eu não sei porquê. Tá. Eu preciso de mais pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu queria muito mexer na parada do dinheiro agora. Finanças. Eu consigo diminuir o... Eu posso fazer empréstimos e pãs. Bom, marketing. Eu vou começar mais uma campanha de marketing. Qual que é a mais cara que você ter? Comercial num programa de comédia. Já era. Mandei ver mesmo. Eu queria abrachar o preço das paradas ainda. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver aqui, ó. É só eu ir mexer em finanças e abaixar. Vai ser promoção aqui, ó. Vai ser por 4,50. Esse aqui de 7 vai passar pra 6. Esse aqui vai ficar em 3. Esse aqui vai ficar 4. Beleza. A gente barateou tudo, mano. Ai, caraca. 20 dólares isso aqui. Caramba. Vamos diminuir isso aqui também. Eu quero atrair público pra cumprir meu último objetivo. Mano, então vai ser 18. Vambora. E agora é só esperar, mano. O único objetivo que falta é atrair 1.100 convidados. Já tô com 1.50. Já vai dar e a gente vai concluir o primeiro objetivo. Pirate Battle. E a gente vai aprender a jogar. Que é o mais importante. Porque tá confuso. Tá quase acabando. 1.60. É agora. 1.64. Porque a gente abaixou o preço. A gente abaixou o preço e fez uma campanha de marketing, cara. Não tem como não atrair gente pra cá. Olha o parque lotando, mano. Lotando. As famílias todas passeando. Olha até onde a gente consegue se aproximar. Caraca, que jogo sensacional, velho. Que coisa linda. Para com isso. Mano, é mega leve o jogo. Isso que é o mais engraçado. Bom, agora é só questão de tempo. Agora dá pra sair um pouquinho aqui, ó. Agora, o que eu posso arrancar dinheiro aqui desse povo é com uma lojinha de presentes, hein, mano. E, mano, olha. A paisagem é mó bonita. O castelo é mó legal. Olha, tem gente que vem aqui, velho. Eu nem sabia disso, mano. O que as pessoas fazem aqui? Vamos ver. Eu consigo ver? Deixa eu ver. Ah, aqui é a montanha-russa, né. O ruim é que não dá pra diminuir a velocidade aqui, né, mano. Não dá mesmo. Consegue ver as pessoas passeando, mas a gente não consegue diminuir. Bom, vamos dar uma olhadinha. O pessoal sente falta de energia, hambúrguer, sede e banheiro. Tem um banheiro só pra muita gente. Mas daria pra melhorar mais. Mas eu tô focando aqui em crescer. Ué, não tá funcionando ainda? Por que não tem que estar vindo mais gente? Pô, eu tinha uma campanha de marketing embolada, velho. Ixi. Abaixou o número de convidados, sério. Ó, o pessoal tá pedindo janitors. Como assim, velho? Tem um monte de janitor aqui no parque. Tá, a mina aqui não trombou ele certo. Hum, como que eu posso aumentar o interesse de pessoas, mano? Eu abaixei o preço e investi em marketing. Não tá fazendo muito sentido. Será que eu tenho algum outro brinquedo pra fazer? Deixa eu ver como é que eu compro essa parada aqui. Não deixa eu comprar lixo. Eu não sei onde compra. Esse que é o problema. Ah, tem mais coisas, olha. Pra atrair a galera. Eu queria... Eu não quero saber a informação dela. Eu queria saber uma noção geral aí. Abaixou o número de gente no parque, mano. E agora? Eu tenho uma grana parada aqui. Só se eu... Hum, eu tô tendo mais gasto que lucro, hein, mano. Caraca, que merda, hein. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Desdiminuir um pouco a velocidade. Porque não tá rolando. Tá alguma coisa dando errado aqui. Tem esse brinquedo Wild Blue. Ele pode ser, talvez, o novo grande brinquedo aqui do meu parque. Talvez seja uma solução. Mas vai faltar caminho. Eu vou meter ele aqui atrás. Vou colocar uma entrada nele pra cá. E a saída dele vai ter que ser pra cá. Aqui, assim, ó. Não, onde pode ser a saída dele? Ai, que coisa, mano. Aqui. Então vamos lá. Beleza. E agora eu preciso fazer uma saída. Beleza. Então eu fiz o investimento antes de o dinheiro acabar. E aí eu posso... Vamos ver. Vamos construir alguma coisa ao redor dele? Talvez ajude, né? Aumentar o interesse do pessoal, assim. Só pra deixar mais bonito. Pode abrir o brinquedo, gente. Vamos abrir ele. Vai inaugurar. O pessoal ficou todo feliz. E aí eu podia ver, sei lá. Eu queria, tipo, alguma lojinha. Alguma coisa assim, mano. Tá. Não tenho gift shop ainda. Como é que tá de marketing? Ai, talvez... Muitos convidados estão com sede. Ok. Então vamos lá. Eu preciso colocar shoppings mesmo, né? Então vamos colocar uma loja de hambúrguer por aqui. Nossa, meu parque tá na zona. É o parque mais bagunçado da história. Pô, mas ele não tem... Ele não tem. Cadê a entrada desse negócio, gente? Ah, é aqui, ó. Beleza. Tentar montar. Uma lojinha aqui. Beleza. O que mais a gente pode colocar pra ficar interessante aqui? O pessoal tem sede. Então vamos colocar aqui um... Um shopping. Ó, beleza. Aqui, ó. Mais um negócio de bebidas. E fazer um banheiro aqui perto, né? Que é uma área de descansos aqui. Boa, batemos, batemos. Beleza. A gente aumentou o interesse do pessoal. A gente fez a nossa missão. E eu acho que o parque ia quebrar. Mas vamos finalizar com um desse aqui, ó. Beleza. Manos. Ó, fizemos os três objetivos. Eu precisava fazer mais coisa. Ainda não deu muito certo. Mas depois a gente arruma isso. Por enquanto, deu pra gente ter uma noção. Se vocês tacaram o dedo no like, tem mais. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e seu favorito. Se quer um clavamento de mais conteúdo. Tamo junto. A próxima. Valeu.